Voltamos a transmitir ao vivo, direto de Londrina, no Paraná, um debate promovido por um jornal local, debate sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Enfatizei muito, mas foi bastante enfatizado pelo Arnaldo, é a questão da quebra de privilégios. Quer dizer, políticos, não políticos, passam a ter o mesmo tratamento. Se você é juiz, desembargador, ou então é um funcionário público de um salário mais baixo, ou mesmo alguém do setor privado de um salário mais baixo, as regras previdenciárias passam a ser as mesmas. Há, sim, um processo de convergência entre servidores e não servidores que já se estabelece há algum tempo, mas ele não era totalmente definitivo. Agora não. Agora a gente está estabelecendo uma regra, aposentadoria. 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher, claro que com regras de transição, mas existe uma convergência de regras de modo a todos serem tratados de modo igual, com alguns tratamentos diferenciados, como é o caso dos professores, como é o caso dos trabalhadores rurais. A questão da sustentabilidade das contas é um dos grandes motivos também da reforma. Mas por que a sustentabilidade das contas é um dos grandes motivos da reforma? A gente está colocando que o país necessita de crescimento. E sim, claro, necessita de crescimento. Por quê? Porque é isso que vai gerar emprego, é isso que vai gerar salário, que é o que importa no final das contas para a vida das pessoas. E onde entra a reforma da Previdência nisso daí? O próprio Banco Central reconhece que a queda estrutural da taxa de juros, uma queda expressiva da taxa de juros, de modo que venha a se verificar a longo prazo, depende de uma reforma da Previdência. Para quê? Para a gente ter as contas do governo mais equilibradas e, com isso, com as contas do governo mais equilibradas, tem, assim, um ambiente estrutural de ter uma taxa de juros mais baixa. Então, isso aí é que vai, no final das contas, importar para a vida das pessoas, em termos de geração de emprego, geração de renda. Então, a reforma da Previdência tem esses impactos econômicos, sim, ainda que indiretos. A gente, às vezes, pensa muito na questão da sustentabilidade das contas da Previdência por si só, para pagar as aposentadorias e pensões, quer dizer, reformar para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões, mas acaba tendo um impacto até maior do que isso. A própria queda dos juros, o próprio Banco Central reconhece que a reforma da Previdência é um elemento essencial para garantir, sim, a queda de juros, não de forma voluntarista, mas de forma efetiva, que permita crescimento e geração de emprego com o passar do tempo. Bom, tem uma pergunta feita pela Karina Pacola, que ela é representante do Sindicato dos Jornalistas aqui da região norte do Paraná. Arnaldo, como é direcionada a um dos representantes do governo no debate, eu vou fazer a você a pergunta da Karina. Por que não aprofundar o debate e por que esta pressa na aprovação da reforma, se as consequências serão nefastas, segundo ela, para os trabalhadores? Por que não se mexem nos privilégios, como já dissemos, a aposentadoria dos políticos e dos militares e os seus descendentes? Karina, ótima pergunta. Na verdade, os efeitos da Previdência, da reforma da Previdência, são tanto de curto como de longo prazo. No curto prazo, a gente hoje tem uma dívida bruta para lá de 75% do PIB e tem uma carga tributária de 35% do PIB. Países emergentes, como o nosso, a dívida bruta é por volta de 50% e a carga tributária é por volta de 25%. Então, não temos como subir mais uma carga tributária, até porque eu acredito que a Karina, como eu, também já pagamos bastante imposto e isso gera ineficiências na economia. No longo prazo, quando a gente sinaliza que temos uma responsabilidade fiscal com as contas públicas, isso faz com que a taxa de juros, como bem disse o Marcelo, caia estruturalmente de forma responsável e isso acaba gerando até mais empregos. Então, a gente sempre diz que uma reforma da Previdência é uma agenda, inclusive, pró-crescimento, porque ela contribui com a responsabilidade, a percepção de risco dos investidores cai com isso e aí se investe mais e ao se investir mais com uma taxa de juros menor, gera-se empregos. Então, em relação aos privilégios, a gente já deixou bem claro que já não há o que se falar em relação que daqui a 20 anos, é bom não sempre deixar claro que ninguém está tirando direito de ninguém, daqui a 20 anos com essa regra de transição que a gente está propondo, todos terão o mesmo sistema, vai ter uma convergência de sistemas. Então, isso é extremamente importante porque essa reforma faz com que aquele trabalhador urbano, que trabalha na indústria, que ganha três vezes mais do que o salário mínimo, vai trabalhar por um pouquinho mais de tempo para aquele que ganha salário mínimo que ganha menos. Então, é bom deixar bem claro isso. 64% da população já se aposenta por idade e esse mesmo número também são 64% que ganham salário mínimo. Então, em relação a quem ganha salário mínimo, ele já se aposenta por idade e a regra de cálculo que a gente também está propondo não vai influenciar em relação a ele. Então, é uma reforma que fortalece o nosso pilar distributivo. Obrigado, Arnaldo. E tem uma pergunta também da Karina para você diretamente. Que reforma o Diese considera viável, uma vez que é necessária, sem causar tanto impacto negativo para os trabalhadores? Bom, Karina, em primeiro lugar, o Diese não tem uma proposta de reforma. Nós trabalhamos junto com as centrais sindicais e apresentamos ao governo, já no mandato do presidente Michel Temer, em maio, um documento em que as centrais sindicais elencavam 11 pontos no sentido de melhorar a arrecadação previdenciária, com coisas até muito simples. Por exemplo, uma maior fiscalização ao trabalho assalariado sem carteira, que é uma fraude à Previdência. Alguns analistas... E nós estamos falando de coisa significativa. São 13 milhões de brasileiros que trabalham sem carteira de trabalho assinada e que teriam condições de contribuir para a Previdência. Alguns analistas apontam que isso geraria uma arrecadação da ordem de 40 bilhões de reais por ano. Então, todas essas desonerações serem revistas e uma série de outros pontos no sentido de melhorar a arrecadação. A gente acha que uma reforma, aliás, à medida que a sociedade evolui, sempre é necessário você ajustar os sistemas de proteção social às mudanças de várias naturezas que ocorrem. Agora, o princípio fundamental que qualquer reforma deveria ter é justamente estender a proteção que a Constituição estabelece a todos os brasileiros. Nós temos cerca de 26 milhões de pessoas que estão desprotegidas da Previdência e da Seguridade Social. Essa reforma que está sendo apresentada pelo governo não caminha no sentido de fazer com que todos os brasileiros tenham acesso à Previdência ou à assistência social. Pelo contrário, Marcelo colocou que essa exigência de 25 anos de contribuição, que é uma barreira muito alta para a maioria dos trabalhadores, só vai ser atingida em 20 anos. Tem um estudo da Ana Améria Camarano, que é uma especialista em questão previdenciária, e que mostra que, nos últimos 20 anos, aumentou o número de homens que estão na idade avançada, que não têm qualquer proteção previdenciária, não têm emprego, não têm renda. É o que elas chamam de nem-nem. Não têm emprego, não têm aposentadoria, não têm qualquer fonte de renda, ou seja, estão desprotegidos. Isso num período dos últimos 20 anos, que nós tivemos crescimento, nós tivemos expansão das políticas sociais. Agora, como é que será daqui a 20 anos? Nós vamos ter tanta alteração positiva a ponto de fazer com que os que estão expostos à parte mais vulnerável do nosso mercado de trabalho, ter condições de contribuir para a aposentadoria? Quem trabalha como faxineira vai ter condições de acumular 25 anos de contribuição nas condições em que nós estamos para ter, lá na sua idade avançada, um benefício de aposentadoria, quando não tiver mais condições de trabalhar? Não acho que seja esse o cenário que nós estejamos desenhando. Eu acho que essa, em termos de impactos da reforma, tem três preocupações. A possibilidade de nós estarmos reduzindo a proteção previdenciária e excluindo pessoas. O segundo ponto é o seguinte, o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão serão reduzidos significativamente. E o terceiro ponto é que as regras de transição que estão sendo propostas na reforma só vão atingir menos de 30% dos atuais participantes do sistema. Mais de 60% das pessoas que já estão contribuindo não terão acesso a qualquer regra de transição, que, aliás, também só se refere às condições para a obtenção da aposentadoria. Não há regra de transição para a fixação do valor. O valor passa a ser imediatamente aplicado a qualquer pessoa que se aposentar depois que a emenda vier a ser promulgada. acarretando uma redução que deve ficar acima dos 10% em termos de benefícios, comparativamente às regras atuais. Então, essas são as três preocupações principais em termos de impactos que essa reforma, da forma como ela está, vem a trazer. Agora, em termos de propostas, o Diese não tem. Acho que o movimento sindical brasileiro fez essa proposta ao governo de melhoria da arrecadação. Então, o governo não respondeu e encaminhou diretamente ao Congresso Nacional, ou seja, respondeu dizendo que não havia muito o que fazer nesse ponto ou que tinha a ser feito, já estava encaminhado, mas a reforma paramétrica era necessária e ia apresentar diretamente ao Congresso, não ia negociar com as centrais sindicais. Então, esse diálogo foi interrompido aí e está se dando via Congresso. Secretário. Existem na proposta, e também não na proposta, mas por meio de medidas provisórias, alterações na arrecadação, sim. Qual é a visão do governo em relação à Previdência? Não vai se aumentar tributos, não vão se criar novos tributos, a tributação que a sociedade já paga já é alta, então vai se evitar ao máximo a elevação dos tributos. Mas existem tratamentos tributários que são diferenciados, e esses tratamentos tributários que são diferenciados estão passando, vários deles, por revisões. Então, existe uma medida provisória, hoje tramitando no Congresso, não faz parte da proposta de emenda constitucional, uma medida provisória, mas que revê várias desonerações de folhas que foram concedidas a vários setores. Claro, se encaminha ao Congresso, tem um ambiente de debate lá, e o Congresso tem autonomia para fazer as alterações, assim como na própria proposta de emenda constitucional. Então, há, sim, não uma elevação de tributos, mas há, por meio de medida provisória, uma revisão de desonerações que foram concedidas na administração anterior. Na própria proposta de emenda constitucional, foi encaminhada pelo governo e foi mantida também na comissão especial o fim da imunidade de exportações de tributos previdenciários quando há exportações. Isso hoje existe, são alguns bilhões de reais por ano que deixam de ser arrecadados por meio dessa renúncia, que a proposta de emenda constitucional está acabando com ela. E também uma alteração que surgiu na própria comissão especial foi impedir o surgimento de novas renúncias. Quer dizer, as renúncias existentes, tudo bem, mas, dali para frente, não teriam novas políticas de renúncias e uma proposta que surgiu por meio da comissão especial. Então, há, sim, uma perspectiva de alteração da parte da arrecadatória, não por meio da criação de novos impostos, mas por meio da revisão de renúncias. Transição da Previdência. É importante colocar que essas regras só passam efetivamente a ser válidas daqui a 20 anos. Então, é só na virada dos anos 30 para os anos 40 que a gente vai ver essas regras que hoje estão sendo propostas estarem, de fato, implementadas para todos. Há transição aí no meio do caminho. A gente não tem muito como esperar. É por quê? Por conta desse envelhecimento populacional, que, de fato, é muito acentuado. Então, quanto mais a gente esperar, mais forte vai ter que ser a reforma para compensar o que deixou, o que vier deixar de ser feito. A reforma reduz valor de aposentadorias e pensões. Olha, grande parte dos, a maior parte, mais de 60%, mais de 3 em cada 5 beneficiários da Previdência recebem o salário mínimo. E o piso da aposentadoria e da pensão está mantido no salário mínimo. Então, quer dizer, para esse grupo, que é a grande maioria, não tem redução do valor. Mesmo se a gente for comparar a proposta atual com o que acontece hoje em termos de fórmula de cálculo de fator previdenciário, quando se aposenta, em várias situações, a gente vai ver que o valor do benefício que a pessoa hoje recebe por meio do fator previdenciário é mais baixo do que o valor da proposta que está no Congresso. Então, o importante é se colocar. O intuito da reforma é trazer a harmonização de regras, não ter diferenças de servidores, não servidores, políticos, não políticos, fazer reformas para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente, fazer uma reforma que garanta uma sustentabilidade das contas da Previdência e das contas do país e, com isso, criar um ambiente propício para ter uma dívida pública mais controlada, juros mais baixos, geração de emprego e geração de crescimento econômico. Arnaldo, tem uma pergunta questionando o Eduardo Astolfo, se os membros do Judiciário vão ser afetados também por essa reforma? Sim, desde 2013, como bem colocou o Clóvis, dentro da Administração Pública Federal, quem entrou depois de 2013 já está sujeito ao teto do INSS e teria que contribuir para a sua previdência complementar, no caso da União, é a FUNPRESP. O que a gente está fazendo aqui para também juízes estaduais e também servidores públicos municipais também obedeçam essas mesmas regras, o que é uma regra que a gente acha que é bastante justa, porque o servidor público tem instabilidade no emprego. Hoje saiu o número da PNAD da quantidade de desempregados que a gente tem. A gente sempre acha que o jardim do vizinho é sempre mais verde, mas a gente tem que olhar o país. E acho que é bom deixar claro que a Previdência não é uma conta individual, a Previdência é um regime solidário. Então, eu contribuo e eu não vou ter acesso ao salário de maternidade, por exemplo. Mas isso é bastante positivo. Então, quem ganha mais contribui mais para quem ganha menos. Então, esse é o nosso regime. Ainda em relação à pergunta da Karina, eu esqueci de mencionar. Ela perguntou por que a pressa. Na verdade, a gente não tem pressa. Existe um debate desde 2003. Acho que o nosso problema é que a gente não tem pressa. Se tivéssemos feito uma reforma em 2003, o Clóvis até participou do fórum lá atrás, já teria tido grande sucesso. A gente já teria, inclusive, teria gerado mais crescimento e estaria em uma condição bem mais favorável. O que a gente não pode é ser injusto. A gente não pode porcergar um problema para que lá na frente fique mais caro para os nossos filhos e netos. Porcergar esse problema é gerar mais juros, mais inflação e mais carga tributária. Isso a gente não pode fazer. Umas outras questões também abordadas pelo Clóvis, algumas preocupações dos 25 anos, é bom deixar claro também que hoje tem duas modalidades de aposentadoria, uma por idade, outra por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, 35 anos homem, 30 mulheres. Então, neste caso, a idade está até abaixando. E, no caso de aposentadoria por idade, são 15 anos. Neste caso, você poderia, vai subir um pouco. Mas é daqui a 20 anos, como bem disse o Marcelo, e tem todo um regime de tributação diferenciada, um grande subsídio, que é especialmente em relação ao microempreendedor individual, trabalhador rural. Por isso que eu digo, a gente tem que fazer também uma educação previdenciária. Não basta só fazer uma reforma e não observar a nossa população. Em relação a trabalhadores em idade de aposentadoria, que ele não vai conseguir emprego, hoje já tem aposentados que continuam trabalhando. São 5,5 milhões de aposentados. É um tema mais da reforma trabalhista, mas a gente pode abordar em qualquer outro momento. O que isso quer dizer? Que a taxa de desemprego, quando você pega por idade, a taxa de desemprego para quem tem mais idade é menor, porque o mercado de trabalho demanda cada vez mais pessoas mais especializadas. Eu até recomendo a leitura da Folha de Londrina, que está mostrando esse crescimento do emprego formal nessa faixa etária. Então, há grandes benefícios para a população que a gente precisa realmente trazer. E isso só se faz com responsabilidade. De novo, eu digo o número. A gente gasta 54% de tudo que a gente arrecada, a gente gasta com previdência. Outros países do mundo gastam por volta de 20, 25. Então, a gente precisa escolher, alocar melhor os nossos recursos. Então, a gente também, sem desproteger os mais velhos, a gente também tem que, especialmente, investir nas nossas crianças para que o nosso país seja cada vez mais rico. A reportagem que o Arnaldo se refere, que saiu hoje na Folha de Londrina, são dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, apontando uma maior inserção de pessoas da faixa etária a partir de 50 anos e até acima de 60 no mercado de trabalho. É possível reverter esse percentual de investimento? A reforma permite isso na sua avaliação, Clóvis? Como quando o Arnaldo sempre está enfatizando isso, inverter o quanto se investe em educação e o quanto se gasta, no caso, na previdência. Na verdade, eu acho que a sociedade brasileira tem que estar preparada para o envelhecimento. e é natural que um percentual grande dos recursos se destine a atender à necessidade das pessoas que vão ter um perfil etário mais elevado. A França, por exemplo, tem um plano estratégico para lidar com o que eles chamam de economia prateada, silver economy, que é alusão aos cabelos que vão ficando brancos. E a França está pensando em toda uma série de transformações econômicas, sociais, serviços públicos, justamente, em acompanhar esse envelhecimento da população. E, nesse contexto, eu acho que a previdência não pode ser minimizada, principalmente a previdência pública. Ela precisa ser justamente ampliada. E o nosso temor é justamente de que a proposta que está sendo colocada venha a reduzir o tamanho da previdência pública e tentando favorecer a previdência privada, na expectativa de que as pessoas vão se, digamos, educar para ter uma cultura previdenciária maior, coisa que, para mim, num país como o Brasil, é uma ilusão. Eu acho que existem mecanismos dentro da proposta da reforma que, inclusive, estimulam a pessoa a contribuir menos, especialmente, os jovens que podem achar que, no futuro, não terão condições de ter um benefício da previdência social interessante e, simplesmente, exerçam uma pressão para sair do sistema previdenciário. Então, eu não estou bem convencido dessa dicotomia entre seguridade social e a questão da infância no Brasil. eu acho que as famílias até têm um jeito de lidar com isso que é um pouco mais complexo. Mas, eu só queria mencionar um dado aqui da pesquisa do IBGE. Hoje, nós temos 10 milhões de pessoas, sendo quase 4 milhões de homens e 6 milhões de mulheres, que não têm uma ocupação, que têm 55 anos de idade ou mais, que não estão ocupados, que não têm uma aposentadoria ou pensão e não têm contribuição previdenciária. Estão completamente excluídos, tanto da proteção fornecida pelas leis trabalhistas, através de um emprego registrado, como da proteção previdenciária. São 10 milhões de pessoas dentro de uma população nessa faixa etária de 40 milhões. Ou seja, são 25% das pessoas com 55 anos ou mais que estão numa situação de completa desproteção. a gente sabe que o mercado de trabalho tende a excluir as pessoas com mais idade. Isso é uma característica que qualquer um pode perceber. Então, você tem que ter um sistema previdenciário bastante robusto para dar um colchão de proteção a essas pessoas. Eu queria, aproveitando, só para pontuar um outro elemento aqui, a questão do trabalhador da agricultura familiar, ele, pela reforma, terá que contribuir 15 anos, mas é uma contribuição individual e monetária. Segundo os censos agropecuários, mostram que a grande maioria dos estabelecimentos da agricultura familiar não tem condição de fazer contribuição individual e monetária mensal suficiente para proporcionar uma previdência no futuro. Isso, quem está levantando muito é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura com TAG. Então, acho que essa é uma outra preocupação, especialmente aqui para o interior do sul do Brasil, eu sou de Santa Catarina, onde tem muita agricultura familiar, acho que é um outro impacto social muito preocupante essa exigência que está sendo colocada na proposta da reforma. Marcelo, então já comenta essa situação e emendando esse comentário do Clóvis, já tem a pergunta do Vitor Carvalho, que acho que resume a preocupação de todo mundo. Garantir amanhã de quem? A reforma garante o futuro de quem? A reforma garante o futuro do país. Reforma garante o futuro do país por quê? Para ter sustentabilidade nas contas, para poder continuar pagando os benefícios de aposentadoria no futuro e, a partir da sustentabilidade das contas, você tem uma condição de gerar juros mais baixos e, com isso, mais oportunidade de crescimento de emprego. previdência social, gente, pode fazer a comparação com qualquer... Ela não é um investimento, não é isso, mas você pode fazer a comparação com qualquer investimento que você possa imaginar, com certeza, pode fazer a comparação com a previdência social é disparado melhor do que qualquer outro investimento, principalmente para as pessoas de mais baixa renda. Por que principalmente para as pessoas de mais baixa renda? Voltando àquela conta, quer dizer, mesmo o trabalhador rural com 15 anos de contribuição vai pagar nove salários mínimos ao longo da vida toda dele. E, aos 60 anos, um homem, a 57, uma mulher, isso na regra permanente, nem estou considerando a transição, na regra permanente, pagando esses nove salários mínimos, já vai ter, no primeiro ano, o Rural 9, o Urbano 15, no primeiro ano, 13 salários mínimos, sem contar uma proteção bem superior à questão só da própria aposentadoria, de idade. Tem invalidez, salário maternidade, quatro benefícios que vai receber por filho de salário mínimo, quer dizer, pensão, então, quer dizer, a Previdência continua sendo, ela é e continuará sendo algo necessário para as pessoas terem, é importante que elas tenham isso, como uma forma de proteção. pode comparar com qualquer outro investimento, vai ver que a Previdência Social é a melhor alternativa que existe. A Previdência Social vai continuar crescendo? Vai, sim. Vai, sim, até porque a população envelhece muito rápido. A gente tem hoje, para a população como um todo, aí não é nem aquela relação entre idosos e pessoas de idade ativa, na faixa de um brasileiro, de cada 12 brasileiros, um é idoso, é mais ou menos isso, isso lá para frente vai virar, de cada três brasileiros, um vai ser idoso. Então, não tem como a gente imaginar, dada essa questão estrutural com a qual a gente convive, que a Previdência Social vai diminuir. Não tem como, ela vai crescer, mesmo com reforma. Só que a gente tem que fazer com que o crescimento dela se dê num nível tal que dê para pagar e dê para pagar até outras coisas, que é como na nossa vida, como na vida de uma família. Se a gente fica, tem um item de um gasto que a gente imagina lá, que vem a crescer, 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 crescer e aí a gente sabe que não tem como ficar arrecadando mais ou aumentando o salário, aumentando o salário, aumentando o salário, então vai ter que ajustar em algum lugar. e é justamente para a gente poder ter contas equilibradas e que precisa fazer a reforma. Então, a reforma é necessária para poder manter a Previdência e ela não é só necessária para manter a Previdência, mas para dar condições estruturais para o crescimento econômico do país e para a geração de emprego, que é o que importa no final. Bom, nós estamos com o nosso tempo já terminando, faltam cinco minutos. Arnaldo, o secretário disse aí, enfatizou a necessidade da reforma, preocupa o governo no fato de que já analistas já estão dizendo que a reforma, devido a essa crise política, pode acabar sendo adiada, da Previdência já está tramitando com a mesma velocidade da reforma trabalhista e que ela pode ficar para 2019. Até que ponto, na sua avaliação, vocês que estão por dentro, estão formulando responsáveis por essa reforma diretamente, até que ponto isso pode descaracterizar aquilo que vocês estavam, o que o governo atual está propondo para essa reforma, o fato dessa turbulência política poder afetar a aprovação da reforma? Bem, é bom deixar claro que a gente só tem um plano A. E qual é o plano A? O plano A é que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo, a reforma que a gente propôs é por meio de uma emenda constitucional e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que ela seja aprovada. E ela precisa ser aprovada porque hoje, como bem disse o Marcelo, a gente gasta 8,1% da Previdência no nosso INSS, mais 1,8% com o servidor público. Quando bota o servidor estadual e municipal, mais 3,2%. Isso dá 13,1% do PIB. É o que a Grécia já gasta, é o que a Espanha já gasta. Sabe qual a diferença? Nós temos 7% da nossa população com 65 anos de idade. Nesses países, é mais de 20 e a nossa população está envelhecendo. Então, se a gente não fizer nada, amanhã a gente não tem, não será dono do nosso próprio destino. Aí terá que sim fazer uma reforma dura, uma reforma como está acontecendo em Portugal, na Espanha, enfim, como o nosso Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro estão passando por problemas muito sérios. Então, não há uma escolha. Eu acho que o Congresso Nacional é muito responsável. O Congresso nunca hesitou de votar matérias importantes para o futuro do país. Então, acredito fielmente que a gente aprove essa reforma, especialmente no contexto que agora a gente tem um novo regime fiscal, que é aquela chamada PEC do gasto. Você está limitado o quanto você pode gastar. E para que a gente aloque mais recursos em outras áreas, a reforma da Previdência se torna ainda mais premente. E só para terminar, acho que o Clóvis traz pontos muito importantes, como as desonerações, que precisam ser reavaliadas. Só que é bom deixar claro que isso não é matéria da Constituição, são matérias de lei. E a reforma da Previdência, por meio de uma emenda constitucional sendo aprovada, teremos outros desobramentos em outras leis. Mas é bom deixar claro, só por fim, em relação ao trabalhador rural, que este, sim, será o mais privilegiado. Hoje, 40% das concessões da Previdência Rural são na Justiça. Hoje a gente não sabe quem é a esposa do trabalhador rural, não sabe quem é a filha. Então, uma justiça tardia é uma injustiça. A gente exigir para ele uma contribuição no qual ele consiga arcar, que é quase semelhante ou que ele já paga por um sindicato para provar que ele é trabalhador rural. E a gente vai conhecê-lo com mais tempo, não só quando ele requer o benefício na aposentadoria. Como bem disse o Marcelo, tem auxílio-doença, tem salário-maternidade. As pessoas ligadas ao núcleo familiar do agricultor familiar têm muita dificuldade de acessar o benefício. Então, com essa contribuição, ele, inclusive, vai ter mais inclusão creditícia, vai ter mais acesso a crédito, porque ele vai provar que ele tem renda e tem uma perspectiva de renda ainda cada vez maior. Mas agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço. Agradeço também ao Marcelo Caetano, secretário da Previdência. Marcelo, as suas últimas considerações. Sim. Bem, muito obrigado. Está um debate bastante interessante, bastante produtivo. E, lembrando, reforma da Previdência é uma questão de país, é uma questão de nação, não é uma questão de governo. E nós necessitamos fazer uma reforma da Previdência para manter as aposentadorias, para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões, e para garantir as contas públicas equilibradas que vão permitir geração de emprego e crescimento econômico. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Eu quero agradecer mais uma vez ao público que está aqui, ao pessoal que está nos assistindo. Eu queria só registrar também que hoje os trabalhadores, trabalhadoras brasileiras foram às ruas para protestar contra as reformas. Eu acho que esse é o maior debate. É o debate de quem realmente está com seus direitos ameaçados, postos em risco pelas duas propostas. E eles estão dando uma mensagem clara, eles querem ser ouvidos tanto pelo Congresso quanto pelo governo. Acho que o Congresso está faltando sensibilidade para ouvir esse clamor das ruas, da classe trabalhadora, e tratar dessas questões previdenciárias e trabalhistas com mais cuidado e com mais espaço para justamente aquilo que foi elogiado aqui, a democracia, e principalmente nesse contexto, ouvir a voz de quem será diretamente afetado por uma promessa feita pelo Banco Central brasileiro, que tem uma visão de economia muito particular e que tem sido muito questionada também do ponto de vista econômico se essa estratégia vai dar certo no longo prazo. Então, fica essa mensagem de parabenização, inclusive, para quem foi às ruas hoje se manifestar e, mais uma vez, meu agradecimento de estar aqui com vocês. Então, nós estamos encerrando essa primeira parte do debate, falando da reforma previdenciária e, depois, na sequência, nós vamos iniciar o debate da reforma trabalhista. Muito obrigado, mais uma vez, aqui aos participantes. Nós agradecemos. Muito obrigado, Marcelo Caetano, Arnaldo Barbosa de Lima Jr., Clóvis Scherer, nosso mediador, Diego Prazeres. E nós faremos um breve intervalo, mas, antes, eu quero registrar o seguinte, que bom, nós temos recebido muitas perguntas, inclusive, algumas aqui, não houve tempo, não é, Diego, para serem colocadas e comentadas pelos nossos convidados, mas, como nós teremos agora um coffee break de 10 minutos, quero convidar os senhores também para participar conosco, aqueles que fizeram as perguntas aqui porventura e não foram respondidas, terão oportunidade, tenho certeza que os convidados terão prazer em voltar a tratar do tema. E você que acompanha a gente ao vivo, eu peço que volte conosco daqui a pouquinho, 10 minutos, porque a sequência do nosso fórum tem ainda uma outra reforma muito importante, que é a reforma trabalhista, volte conosco e volte também participando pelas redes sociais. Muito obrigado, em 10 minutos voltamos, o coffee break será servido aqui no flyer de entrada do nosso auditório. Você acompanhou ao vivo mais um debate sobre a reforma da Previdência, promovido desta vez pelo jornal Folha de Londrina no Paraná. Durante as discussões, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou que hoje o gasto previdenciário no país já consome uma parcela considerável do orçamento federal e que a reforma é necessária para garantir no futuro o pagamento das aposentadorias e pensões dos brasileiros. Daqui a pouco o debate será sobre a reforma trabalhista e nós estaremos de volta para transmitir também ao vivo. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. NBR